Gente, olha, a gente tá recebendo aqui a doutora Elis Biazus, médica ginecologista, né, que vem nos ajudar hoje com esse tema. E a gente tem um dado aqui, doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Ministério da Saúde aqui, dizendo que em 2014, 22% das mulheres deixavam pra ser mãe depois dos 30. E hoje esse índice já aumentou pra 30%. Então as mulheres realmente estão querendo trabalhar, estudar, construir um patrimônio, viajar, tem muita prioridade que acaba ficando na frente. Acho que a senhora percebe isso mais no consultório que a gente, né? Tem um limite de idade, talvez, pra mulher ter o primeiro filho? Como é que tá essa questão hoje em dia? Eu, só dando exemplo, eu também fui mãe depois dos 30. E justamente por essa questão do trabalho, dos estudos, da organização da vida pessoal, né, pra depois poder realmente tá tudo estruturado pra ter um filho com tranquilidade, né? Com uma estrutura familiar já bem organizada, enfim. E as mulheres estão buscando isso hoje em dia, né? Primeiro, como você falou, a realização de alguns sonhos, algumas prioridades, ai, ter uma casa pra morar, enfim. Já ter uma profissão já estruturada, né? Pra chegar o momento em que falta alguma coisa, né? E aí vem o planejamento dos filhos. Essa questão da idade, então, após os 30 anos, a fertilidade começa a diminuir, né? Então, antes dos 30 anos, as mulheres estão em pleno funcionamento pra serem mães. E depois dos 30, a curva da fertilidade começa a diminuir, então já tem que começar a se programar, a se organizar, né? A mulher, ela já nasce com os seus óvulos, todos, né? Intraútero, em torno de 20 semanas. Enquanto o feto se encontra com 20 semanas, ele possui cerca de 8 milhões de óvulos, né? O feto mulher, né? E quando chega na puberdade, 300 mil a 500 mil desses óvulos ainda existem. Então, 80% deles se perdem quando a mulher nasce, né? Quando o bebê feminino nasce, né? Então, e esse processo se acelera depois dos 30, né? Ocorre uma perda maior desses óvulos depois dos 30 anos, né? Então, por isso também a preocupação com a idade, né? E também tem a questão das malformações, das síndromes, que começam a aumentar na curva depois dos 35 anos. Principalmente depois dos 40, a gente sabe que é bem mais perigoso, né? Mas já nos 35 já começa a se elevar esse risco, né? Então, hoje em dia, a gente já ouvia antigamente muito mais falar, mas hoje em dia a medicina consegue contornar isso? Fazer com que a gestação seja normal? Enfim, como é, doutora? Em relação a malformações, não, né? Porque é algo genético, o bebê é feito dessa forma, então não tem muito o que fazer quando acontece, né? E as síndromes, elas são mais comuns nas mulheres de menos de 35 anos, porque é o público maior de mamães que a gente tem, é nessa idade menor de 35, né? Então, estatisticamente, em termos de números, a gente encontra mais síndromes, mais malformações e mulheres mais novas pelo número que engravidam, né? Pelo número de gestantes na proporção. Exatamente. Mas começa já a aumentar o risco, né? Então tem que ficar atento a isso também, né? E isso, doutora, é para o primeiro filho ou para qualquer gestação? Qualquer gestação. Porque é algo aleatório, né? Naquele momento, naquela gestação, pode-se gerar esse tipo de problema, né? Entendo. É, a gente pensa, né? Eu estava pensando, quando eu estava estudando sobre o assunto aqui para a gente falar, a minha mãe com a minha idade, ela teve o quinto filho. Então, é muito diferente o que a gente vive hoje de realidade, né? Muito diferente. Então, por exemplo, aqui, a gente tem uma telespectadora, ela está falando que a mãe dela está com 40 anos e perdeu um bebê com 7 meses de gestação, por insuficiência placentária. Ela quer saber, então, se agora espera quanto tempo para engravidar de novo, né? Como é que funciona isso? E ela perdeu agora, recentemente? Não sei se... Ela só relatou isso, doutora. Só que perdeu com 7 meses, né? Geralmente, a gente recomenda, quando a gente tem uma perda, né? Provavelmente foi feita uma sessão normal, enfim, eu não sei, desconheço a história da paciente, né? Mas a gente recomenda cerca de um ano para engravidar novamente, né? Claro, vem a questão da idade, não dá para perder tempo, os riscos começam a aumentar, riscos de doenças, de diabetes, hipertensão, risco das próprias malformações, né? Então, eu orientaria você consultar com o seu médico e analisar, né? Se realmente vai levar esse um ano ou se talvez um pouquinho menos em função da idade, né? Até que idade a mulher consegue engravidar? A mulher consegue engravidar enquanto ela está na vida reprodutiva. Então, se ela tiver ovular, tiver óvulos, ela pode engravidar até os 50 anos, por exemplo, né? Mas a maior probabilidade é que seja menos de 30, né? E eu acho seguro até os 40 anos, né? Seguro, entre aspas, porque nada é seguro e qualquer gravidez é considerada de risco, né? Mas, assim, as pacientes que me procuram, que querem engravidar, né? Eu dou essa informação. Deixar para depois os 40, né? Perfeito. Produção, acho que precisamos fazer um intervalo, né? Muito bem, a gente faz um intervalo bem rapidinho e já continuamos a nossa conversa aqui com a doutora Elis, tá? Até já.